Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Como que você está? Tudo bem? Que bom. Então, hoje a gente vai fazer uma massagem completa. Uma massagem simples. Entende? Vai ser a completa. Deixa eu só anotar aqui, então. Completa. Você pode dizer o seu nome. Ok. Bom, a completa, eu vou explicar um pouquinho pra você. A completa, ela vai da região aqui das costas, pernas e pé. Ok? Pode ser? Você tem sensibilidade nos pés? Não. Que bom. Porque aí dá pra gente fazer a massagem tranquila, né? Porque geralmente as pessoas tendem a ter um pouquinho de cosquinha. Então, se você não tem, é ótimo que a gente vai conseguir fazer a massagem. Ok? É isso. A gente já pode começar. Fique relaxada. Se você quiser fechar os seus olhinhos, você fique à vontade pra fazer isso. Isso. Esse é um momento só seu. Então, eu espero muito que você goste. Ok? Podemos começar? Vou colocar aqui as minhas luvas. Vou dar uma olhada aqui nas suas costas pra ver se tem algum nódulo, algum nervinho embolado, sabe? Aqui. Já encontrei algum já. Só de colocar a mão. Relaxe. 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 Tá tudo bem? Tá doendo? Só relaxamento, né? Então, aproveite. Vou colocar aqui. Ok, vou utilizar esse massageto Ele vai ajudar aqui nesses seus nervinhos que estão embolados, ok? Aqui nessa rixa Aqui 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 nas pernas Os pezinhos Vou trocar aqui, colocar o redondinho Vou trocar aqui 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 Tá tudo bem? Tá doendo? Não? Essa parte pode ser um pouquinho dolorida Porque a gente tá tentando diminuir, né? Esses nervinhos aqui Que estão atrofiados, né? Estão emboladinhos Essa parte é um pouco mais dolorida Mas Depois vai ficar super relaxante Colocando aqui Nos pontos corretos Nas suas costas Aqui nas pernas Aqui nas pernas Os pés Tá sentindo alguma cócega? Não? Que bom, né? Porque eu tenho muita cócega nos pés Ok Ok Joga Mais um pouquinho aqui Nessa região Ok Joia A gente terminou Hum Deixa eu só Realizar aqui um pouquinho com as mãos Aqui Aqui Vou passar aqui Uma bolinha Tá Eita Quevo que você Vira 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 A bolinha Vamos lá. Relaxa. Relaxa. A bolinha tem alguns espinhos, sabe? Relaxa. Bem, né? Ok. Agora vou pegar aqui uns squishes, que é mais geladinho. Ok. Squishes. Ok. Ok. Obrigado! Vamos lá. Aqui nessa região aqui das costas, aqui já tá bem relaxado, tá bem mais molinho, tá bem duro quando a gente começou a fazer a massagem. Agora já está bem relaxado. E pra finalizar a nossa massagem, vou pegar aqui o nosso Globo Ice, que é mais geladinho. E vai finalizar. Aqui. Aqui. uma licea água Tchau Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.